Não fala pra mim! Não! E aí galera, beleza? Boa! Já vou pro salveiro! Agora lá está um pessoal que ia a aquecer! Agora está frio, oh moço! Mas pessoal daqui no Gear Vlogs! Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí! Quatro pessoas a ver já! Dois comentários! Quando fazemos... Live juntos! Se quiseres jogar agora! Diz-mei o teu único name! Se quiseres! Se estiveres a jogar né? Agora se for abrir isto não vale a pena! Agora vou jogar só uns guinhos! Depois diz-mei o teu único name! Na segunda volta chegamos os dois! Queroes pessoas a ver? Vamos lá! Falei mais! Vamos esperar que isto tenha em si! Ah! Mas agora eu preciso de começar para aí! Veja se eu consigo! E ainda há tempo! Ah! Nós demora o mesmo tempo! Não vou ser capaz! E a letra pequena, meu! Já nada! Mas não posso agora! Ok, ok! Quatro pessoas a ver quatro comentários! Bora lá! Não é só o Bernardo falar! Tem que falar mais gente! Aqui só! Aqui no Instagram! Vou mandar aqui uma coisa! Estas trechos! Olha lá pessoal! Isto é para tentar pelo menos! Vamos esperar! Vamos esperar aqui! Aqui claro! Mas eu nem marquei! Falta! Não! Cliquei duas vezes! Não sei se vocês ouvem tipo! Eu... Tipo! Os botões do PS! Posta aqui gajo! Quem tu queres? Oh moço! Quem dá uma cabeçada! Os gajo vão-me matar! Eu aposto! Mas eu quero ir para a fábrica! Não vais? Vai para lá para a fábrica para eu ver! Ihhh! Vão todos para a fábrica! Graças a Deus! Não é mesmo? Tem que engajar a torreira! Não é mesmo! Não é mesmo! Ai! Não é mesmo! Não é mesmo! Não é mesmo! Foi mal comecei vai trabalhar Isto é minha mãe eles vão trabalhar ! a minha mãe está a ver a live, eu não acredito eu não acredito nisto sinceramente, eu digo-vos se já morremos, nem valeu a pena pessoal, não está aqui ninguém para chegar estão a chamar este Cláudio? Cláudio Morena vem Feja Morena, anda lá Morena olha lá, vemos um solzinho se o gajo aparecer, olha, apareceu vão para a fábrica vão para a fábrica sim, eles vão para a fábrica sim, por acaso, eles vão para a fábrica eles iam para a fábrica mas não foram foi um gajo que me matou vocês sabem isto se não tiver ninguém 6 pessoas a ver, não é brincadeira não oh Cláudio anda lá Cláudio este gajo não vem não o gajo já está lá no Instagram não, por acaso não está ok anda lá Bruno, aparece lá já estás aí, diz aí um oi o Rafa Lima eu posso chegar ai puta, agora já anda lá mas eu vou achar contigo, achar contigo oh Mãe pode fazer uma jogada mas não é agora pode fazer no fim de semana se eu fizer live no fim de semana fazes uma live mas só chegou, desculpa lá sim, olha Bruno, vamos estar a perguntar se eu já estou a fazer live sim pude, divulga Bruno divulguem aí, o e-mail ao máximo divulguem no Facebook vão ao Insta, está lá tipo uma setinha aí em cima, estão a ver clicam na set e publicam Facebook oh, mas se não é assim qual é, para virem ver oi 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 E aí o Rafa Lima, nem sabia que eras tu, eu pensava que era outro gajo. E aí, agora o meu nome na Playstation, sei lá eu. Eu acho que é este. Tony, Boy, eu acho que é o mesmo do Fortnite, 2003. HJ, 9 pessoas a ver, não acredito, não acredito, 9 pessoas, meu irmão. Já temos mais contas, bora lá pessoal, sempre na raça, agora vamos aqui esperar pelo Rafa Lima e este gajo aqui não vem. Ok, o Rafa Lima vai jogar um joguinho connosco, é a mãe, és lindo, eu sei que sou o Bruno, faz-me um filho, filho, és grande filho. Quando das fazendas, tu vais lá me bar a monte de gorduto, dizes-me, tu não pagas, mas também não entras. 10 pessoas a ver, bichidão, biau mo, é biau mo, eu não sei falar em inglês, Vocês deixem o meu inglês para comentar. É pá, vocês estão a ouvir, eu acho. Espera, mais 10 minutos, ok. Pessoal de hoje só posso estar até mais meia hora e 15 minutos. Tomás Lima Firedo. Carrega Carmen, quem não percebe a parte do Carmen, eu gosto de carros e sou um homem, man, car-man, pronto, eles gostam de gozar comigo com isso. Deixa eu estar, deixa eu estar. Mas na boa, mandei um props, 12 pessoas a ver, galera. E aí galera, vocês estão a ver com outras pessoas aí que estão a ver ou não dá para ver? Não dá, não dá, falem aí. Oi, 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 oi. Eu pensava que já estava na partida, eu ia despreender aí. Vamos aí agradecer, olhem ali nos comentários, a dizer agradecer, olhem ali a António agradecer, o António vai agradecer ao motorista do ônibus. Do ônibus. Agora vamos para ali, opa, já estou para ali, para ali. Vamos para ali. Vamos para ali. Vamos lá, o que ande nós fazendo de nós? Vamos para aqui outra vez. Quê, 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 quê? Absigo de comentário, f***. Aí, é o meu filho, filho. Sou o teu fã. Eu sei demais, tu és meu fã. Mas não é preciso dizeres, eu sei que tu és. Mas eu não gosto de ser muito tígoro O que é? Não, 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 não Com umidade não está não O que é? Ah não, isso pode ser útil aqui Vamos lá pra cá Eu agora vou apanhar umas coisas e vou fugir. Desculpem lá. Aí é o meu espaço. Eu pensava que era para a estunga. Estava aí. Também se fosse, levava logo uma rojetada. Toma as armas. Toma. Toma as armas. Vou pegar um gajinho. Agora vamos começar a livrar de coisas. Vai-te embora. Tudo. Vamos lá. Aqui está a floreira. Está aqui. Não tem nada de nada. Agora vamos embora daqui. Vai se engana agora. Uuuu. Galera. Galera, agora vamos embora. Pinho não. Agora está a gajo naquela casa. Eu vou me arrepender do que estou a fazer. Mas é só uma ideia. Mas já não é que há motas. Por isso vamos lá. Isto não é que não salta na aula. Isto não é de uma raiva. Andar por dentro da água. Só eu sei. Oi. Está quieto. O guia está acabado. Os gajos não sabem de que estou. Já viste os gajos não sabem de que estou. Já viste os gajos sabem de que estou. És o maior. Eu sei mãe. O que a minha mãe tem? A minha mãe está a ver esta live. O ui. O ui. O ui. O ui ui. O ui ui. Está quieto. Está quieto rapaz. Está quieto. Ande cá. Espera. O ui. Está quieto. Foz de óleo com o Bamarra Cuidado um gajo Foz que ainda vem, vim achar um fraco Ui ui Não 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 Foz pá nem 1kg meu É que a minha mãe está a sorrir meu É que nem 1kg Até estou triste meu Quer dizer que o Moreira tive 2kg É Estou mesmo mal neste ovo É digo-vos sinceramente Vocês pensam que eu sou bom E está aqui O Moreira está online E não vai para aqui O que é que é isto? Nunca desistas ok Por menos nunca desistas Não jogo nada Mais vale não jogar nada do que não jogar Tu ainda temes fortnite se isto logo Ouch mais moheste ó Bruno também já não está aqui para mandar poucas a ninguém simplesmente ele picou eu não lhe fiz nada né meu irmão sei que faz boas horas ui morri não morres tu não jogas forte mais por isso não morres tu estás vivíssimo ainda não não eu quero voar espera L2 sobe L2 sobe L2 opa voas não deu para soltar agora vamos para é para eu já estou farto de ir por ali eu também só escolho coisas difíceis pior que as duas que eu estou a pôr é só o tilt da taba acho que eu atenção é que eu jogo o jogo há uma semana o Cláudio ontem era há três dias mas o Cláudio não sabe ainda ainda mas agora vai saber se ele estiver a ver a live vai saber o Cláudio está com você não se encher só ir um bocadinho para ver não se encher não se encher Ah meu, estão 6 pessoas a ver, mas o que é que é 6 pessoas? Ah mãe, partilha aí, partilha, tens de partilhar. És um pro, poxa, eu sei. Eu sei que sou um pro, não é para vocês estarem a dizer. Eu estou a ficar agora, meu. Vocês são os amores. O Bernardo Rosa sempre vai acompanhar, é grande parça. Nos meus vídeos, ele diz que os meus vídeos são nada bom. Já partilhei tu e está tu a dormir. Pois está, realmente. Não, são mais, sou eu. Anda salve. Ui, 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 não, não. Não, epá, eu digo sinceramente, meu. Eu vou para qualquer sítio que vou com uma U. Pois. Eu digo sinceramente, boa, filho. Boa, filho, desculpa. Tenho de ter alguém para jogar, meu. Estou a senhora lá. Oh, Michael se chama, não sei aquele Lima, já não sei o nome dele, Bernardo Lima, joga lá comigo, meu, olha, 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 já está convidado, oh pá, vamos dar a jogar, não há duo, tomas, não há duo agora, oh pá, eu estou ao Claudio, anda lá, Claudio, ixi, mete-me a rei. Sepp Sousa ver, bacana, hein? Oi, pera, 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 eu estava aqui, eu estou a falar aqui com o meu irmão, não posso, vai jogar, ok, mas neste fim, neste jogo, eu depois vou, ok, depois vai, 8 pessoas a ver, 47 mentais, oh pá, estamos em alta, oh pá, estou feliz, vamos ganhar esta. Oh, não acredito, desculpem lá, eu sei que não tenho um passo de batalha, mas estou quase a ganhar o paraquedas, já é bom, não é o que nada, oh, e aí, será que hoje vamos ganhar o paraquedas, oh moço? E aí, é para passar para o nível 22, e aí, é para você estar no nível 10, aí, lixo, meu irmão, é para ser uma vez, ah, pois eu estou no meu mal. Anda, meu, agora já nada é para rejeitar, manda salve aí, galera, salve, salve, rapaz, oh Bernard, tem que seguir o Bernard. Salve, 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 salve. Miu, olha, partilha aí com os seus amigos de hoje para subscreverem o meu canal, que eu estou quase a chegar aos 150, vamos ver, vamos ver quantos é que temos agora, quantos buscadores, oh, 148, não é mau. Tenho que deixar mais like na, olha, Rafael Lima, aí, é meu, se eu fizer assim, interrompo a live. Acho eu, ou não? Bora, bora, bora. Tais-me a ouvir? Pô, e agora é que foi? Como é que é, bote? Tais a entrar no Fortnite, fala aí. Eu não sei se tu me estás a ouvir ou não, e há tantos gays aqui. Fá, estou a lixar. Eu vou lá, aquela casa não tem ninguém. Tento pelo menos entrar aí lá. Foge. Não, não, foge. É por onde eu vou, onde é mais gays. Foge. Mas já não estás a ouvir, Ricardo Lima? E aí, que eu vou fazer isso uma volta a mudar? Quando a torras começa a correr, começa a correr logo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Então agora vou aprender a técnica do José, a técnica do José vai fazer assim, comes isto, comes isto, agora vai levar um impulso para ali, vais ver onde é que os gás estão, vais matar o gás. Não, 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 não. E o gás já me viu. É fudido. É fudido. É fudido. É fudido. Fudido. Olha, vai que me cais. Não meu, fóis. Fóis meu, eu não acredito. Bora, bora, eu morri por causa dele, 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 para jogar com o Ricardo, para o Bernardo Lima, é fácil. Bernardo, Rafael Lima. Agora vou falar com ele, para a gente jogar o Moço de Stitch. Já está comigo a mãe Poderamos falar Oi, estás a me ouvir? Oi, oi, estás a me ouvir? Vamos lá chegar, puta! Puta, ganha esta! Tu as provas noob! Puta, eu sou noobíssimo! Pessoal, é que ontem, vou te explicar, ontem estive a jogar mais um colega, mas nós jogámos 3 ou 4 vezes, e foi 3, na primeira matei um gás, na segunda não matei ninguém, na terceira matei logo um gás, e então agora ainda não matei ninguém, e então pronto, já estão a dizer nos comentários que eu sou noob. Eu sou no blog, mas por acaso está a correr bem, estão 6 pessoas a ver agora, mas já teve 14. Ah é, queres brincar com isso? Eu nem sei fazer dança, peraí. Assim, aqui, eu nem sei fazer danças. Mas este é aqui. Diga-me lá, estão a ouvir o rapaz que está a jogar comigo, o Rafael Lima, ou não o estão a ouvir? Espero que estejam a ouvir-lo, porque assim é o mais fixe. Vamos para onde? Puta, já lá, eu estou aqui no destino de tu, vá, diz lá. Puta, vamos para aqui, olha, não sei se é muito cedo já, mas agora, 3, 2, 1... Não o estás a ouvir porque ele não está a falar. Fala lá um bocado, a ver se eu estou bem. Calma, já estou a ver, estou a ver. Ah, calma, já estou a ver, ok. Calma, já estou a ver. Você não disse nada? Exato, eu já disse para lhes ver. Pelo menos só o Miguel e o Bruno, não é? O resto, ninguém vai ver depois. O resto, ninguém está a ver porque quer. E ameltei boi das reis por aí, é melhor darmos a volta. Dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Vamos ir mais, vamos para aí para essa coisa. Ah não, não, isso é meu. Quer uma coisa de gente? Bora, não, 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 não quero ir para esta casa aqui, tem arma. Ah rapaz. Ah, tenho balões, eu tenho balões. Pô, deixa-me ficar com essa casa, que ainda tem nada. Olha, já tem um elixir lá dentro. Pô, não está aqui nada, nada. Estava nada, estava um elixir. Anda, anda, bora, vamos embora. Vamos para, para onde, para onde? Para um sítio que tenha alguma coisa, não é? Fora, esquece mesmo. Porque não tenho nada. Aí, tem alguma coisa destas. Queres ver? O Pedro Coelho dizia que isto não fazia. Queres ver se fazer? Queres ver se fazer? Ah, não fazia, fazia hoje. Ah, não fazia, fazia hoje. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Aí, é preciso ter calma. Já sei onde é que os gays também. Ai, que um gays, ai, 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 ai. Ai, não, não, não. Baixa, tontónio, baixa, tontónio, baixa, tontónio. Estou aqui, pô. Estou em cima do gays. Oh, não, o gays vazou. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Morrestes? Eu pensava que estavas só a surto. Pensava que estavas só a surto. Estava de um gays, já vi o gays. Vou matá-lo. Tentai, pelo menos, sem dar. Ui, ui, ui. Não. Não. Foge. É o que eu digo. Os gays ficam a surto. Começo a matá-los, mas nunca os mato. É que isto tem de ser meu main group, porque... Eu não percebo isto, eu não percebo. O Fortnite não foi feito para mim. Ah, pô, depois o Cláudio Moreira disse que ia jogar comigo a estas horas. E não vem. Está aqui online, mas não vem. Bora. Pô, isto é para estarmos mais juntos. Foi um bocado mal para estar separado de mim. Ou eu separar de ti, foi mesmo. Minha mãe está a dizer que estão escondidos com o frio. Ah, pô, isto. As pessoas vão me dar este skin. Bacana. Ainda tenho skin nenhuma. Também não é para já poder andar a gastar dinheiro no jogo. Mas estou quase a ganhar o paraquedas, ó pá. Estou quase a fazer, ó pá. Falta-me 10 trelos, ou o que é que é isto? Para conseguir o paraquedas. Ai, que dia agora esta vez. Este Cláudio Moreira não percebe isto. Olha, tenho de chamar este gays aqui. Chegamos aos 4xinhos com ele. Ele é que nem queres vir. Espera aí que eu sei lá. Só para falar com o gays. Espera aí. Na live está bem atrasado. Bir. Brasileiro, queira. Lúcia mas. A. V... Tarei em 33 minutos de live, bora lá galera e sempre seis pessoas a vê É melhor, é melhor do que nada, partilhem aí meu Facebook, Instagram e tudo Quero saber a Twitch Eu tipo a fazer live na Twitch mas tipo não tem muita gente na Twitch Sei lá, Twitch parece que é uma cena, tipo quando o YouTube morrer a Twitch tipo acho que vai aumentar bué Porque tá um bocado famosa por causa de fazerem lá streamers tipo fazem streamers bué da tempo e tem bué das vias Mas tipo a maior parte da gente não anda lá Eu vou ver porque vês lá o Jamie Drake, sabes? É a única, a única acho que eu vejo, o Jamie Drake com o Ninja mas o Ninja não percebe por isso Tô com 15 minutos Oi? Ah não deu Ah pai, então vamos para aqui olha Onde é que é o castelo? É aqui Vamos para o castelo O castelo O castelo O castelo O castelo O castelo E aí Já que a gente tem um gajo pra lá Eras tu Tipo...o eu também já tive pra chegar com corte e com frango, tá-te-ver? Mas tipo eles a esta hora eu tipo como eles estão em escolas diferentes, tá-te-ver? mas eu chego ao trabalho do meu pai a 5 e eu só chego a casa a 6 sei lá podem estudar ou assim nessa linha também eu não tô pra chiquear ó pode não tinha aqui nada e eu pensava aqui oi put Não! Foda! Não! Não! Foda! É que tu me estás a saltar! E aí... Ah! Por aí é neste! Boa! Porque nunca me corre bem! Quando eu estou a partir desta parede aqui nunca me corre bem! Ah! Consegui ficar duas coisas! Falar não fico assim... ui está quieto pá, fico que te espere aí... não... Tu estás aonde? Estás aí em baixo... Tu andais em um quarto o quê? Ia meu pô, tenho que ir dormir meu... Tenho que ir dormir, putz, a minha escola... Tu estás aonde assim? Toma aí... Oi... Agora faz-se assim, este manda fora... Pô tá bom... Olha... Oh mano, agora vou para a cama mano, agora tenho que ter a cama... Agora só agora é que apareces... Olha três pessoas... Apanha madeira... Ok... Tá, apanha madeira... Putz, estou a jogar Fortnite mais um colega meu... Putz, estou a jogar squads né... Squads, agora já não dá para dar duplo putz... Ainda não viste? Viste o quê? Estou a fazer... Estou a fazer... Ainda não matei ninguém... Putz, parecia gajo de anos que eu conseguia matar... Mas é tipo, eu só estou a jogar com um colega meu mas é só o partido agora... Ainda era tinha a jogar com ele... Putz, só mais um quarto e eu não sabia putz... Às 10h30 eu tenho que estar na cama... Putz, tenho que estar na cama às 10h30 deitado já... A dormir... A dormir não, a dormir não... Só deitado... O que é que tu fiz? O que é que tu fiz? O que é que tu fiz? Então, o que é que eu fiz? Então, onde eu tive... Tipo, depois ontem eu desliguei a live mas tipo, depois a jogar né... Depois estive até as tantas a jogar e depois se arragan comigo... E depois para acordar de manhã é que é... Porque eu não moro em Almirinho... Que moro ao pé da escola... Depois de longe, caras... Estou a duas pessoas a ver... Não me dá mal... Eu aposto que é o Bruno Gomes... Dá aí um oi... Se for o Bruno Gomes... Não é deve ser... Putz, tira lá essa música senão eu levo copyright... Pah... Oi... Já sabia que era o Bruno... E ainda Bruno... Putz, tira a sério... A sério é que eles dão-me mesmo copyright... Não estou brincando... Olha, saiu do grupo... Deixa eu sair... Putz, olha, saiu... Ah, saiu... Também está a ser... Putz, agora que eu quero que o jogo despaixe... Isto não despaixa... Faz... Ainda só a 40 vezes... Oh... Isto não... E eu... E eu quando quero fazer o paracadis isto não faz... Olha, entrou outra vez... Oh pá... Mas eu digo-te sinceramente... Ai, pensavam que tinhas mesmo saí... Tipo... Tinhas-te aborrecido... Já tenho 200 idade de madeira... Não é mau... Putz, está o Bruno que vamos a ver... Putz, é o único... É o único não... Há mais outro... Mas nada mau... Putz, já tive 13 pessoas a ver a live... Já começo a ficar tarde... E as pessoas merecem-se a dietar... Por isso é que tipo... A minha live não tem muitas vezes... Mas depois do sábado eu faço live... Cedo... Não é mau... Não é mau... Parece um puto... Estou fanático pelo Youtube... Oh puto... Como é que tu vais? Anda cá... Não fugas... Ui, ui, ui... Onde é que ela foi? Espera aí, espera aí... Estão me a buscar... Bora, bora, bora... Putz, não vou nessa... Anda lá... Não andamos muito a cana duas motos... 35... Olha... Olha... Desculpa lá... Eu sei que é mau... Mas eu que estava tendo a ser morto... Desculpa lá... Desculpa lá... Eu tenho que me matar... Desculpa lá a falta... Mas eu tenho que me matar... Nem foi nada produtivo esta live... Mas foi fixe... Desculpa lá... Não... 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 Eu também vou ficar ali... E não me queria ir embora sem matar um gajo Onde é que está o gajo daqui? Eu também não era um Vamos matar Eu tenho que ser Ou vou me matar ou vou me esconder Vou me esconder e vou levar o azeite Vá puto, não desistas Puto, tenho que desistir, não é? Tenho que ir para a cama, estou amanhã na live Vou mesmo esconder-me aqui Oi, estão aqui gajo És tu Oi, é mesmo gajo Mata um gajo Mata um gajo Não Bora, tchau 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 Tchau